E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos iniciando aqui a segunda temporada de IAIS em São Paulo. Estou indo para São Paulo agora. Estou indo para a FECON, que é uma feira internacional de engenharia, mas com certeza vou mostrar outras coisas para vocês também. Vocês sabem que eu amo São Paulo. Eu estou aqui no aeroporto, são 4h50 agora. Meu embarque é 5h50, já estou aqui no portal, está continuada. O bom que eu era a Porta de Vitória, era bem pequena. Não é tão grande como a Guarulhos, isso demais. Então não tem aquele risco do todo mundo ar, a gente tem que sair correndo. Mas enfim, abrindo esse vídeo só para ter essa introdução para vocês, falar que estamos aí com mais uma viagem esse ano e que eu estou com uma renda de atacado, então eu vou dar uns espinhos no meio do vídeo. Enfim, sejam muito bem-vindos ao canal. Se você ainda não me conhece, eu sou mesmo para cima. Aqui a gente fala de viagem de solo, de vida normal, de empreendedorismo digital. Então já se inscreve se você gosta desses assuntos e vamos aí para esse bolo, né? Essa aqui é a área de Embarto, do aeroporto de Vitória. Está bem vazia porque está bem cedo. E aqui também é um aeroporto bem pequeno, gente. Ali é meu portal, um portal. E vou mostrando para vocês aí. Vamos lá viajar um pouquinho, né? Porque estava faltando um pouquinho de vídeo de viagem esse ano nesse canal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Esse clubinho aqui de gente pra Santana é tipo coisa muito rápida Chegando lá eu vou direto para o hotel E o hotel é um pouquinho profetório que é o Congresso Então vou mostrar o que vocês E aí eu vou pro hotel, deixar as mãos, tocar tipo outro, depois já vou pro almoço, mas na verdade eu tô pensando, se eu fico no hotel até o almoço, depois do almoço, por exemplo, ou se eu já chego e vou, porque eu acho que eu vou ficar no hotel, a gente já não vai dar almoço, porque aqui tudo aceitou, dois minutos daqui, enfim, vou mostrando tudo aí pra vocês, porque eu vou decidir que eu não sei ainda. Eu cheguei no hotel, aí eu quero parar um pouquinho pra conversar com vocês, depois eu vou fazer um tour melhor pelo hotel, vou mostrar certinho tudo pra vocês, é porque tá muito corrido, hoje eu ainda tenho que ir pro evento, né? Daqui a pouco, e aí, o que eu tenho pra falar? Que esse hotel se chama Grand Blatt, vou te falar na tela certinho aí, é meio complicado de falar. E é um hotel que eu fui, eu ganhei essa viagem, né? Então quem reservou pra mim foi a outra pessoa. Quando eu fui olhar as avaliações, só tinha avaliação ruim, gente, vocês não estão entendendo. Se vocês forem lá no Google e olhar as avaliações desse hotel, vocês vão ver que as avaliações são péssimas, mas tipo, muito ruins. E aí, por causa disso, eu fiquei muito receosa, falei, gente, achei o hotel você horrível, mas não, gente, achei o hotel lindo e, sabe, não tenho, assim, o que reclamar até o momento. Eu cheguei, faltando 10 minutos pro café, fui tomar café, ainda tinha bastante comida, o Raul de Andrade é maravilhoso, o quarto, vocês estão vendo aí, ó. Gente, é uma gracinha, o quarto realmente é um prédio muito antigo. Por exemplo, fui olhar as cortinas agora aqui, ó, tá precisando dar uma trocada dessas cortinas mesmo. O banheirinho é bem feiozinho, mas porque é antigo, sabe? Então, eu acho que as pessoas também não podem ir pra cá esperando o hotel 10 estrelas de Dubai, sabe? Então, eu, até o momento, nada reclamar desse hotel. Esse primeiro vídeo, inclusive, eu quero focar mais no hotel, que eu tô botando o nome dele aí no título, justamente pra as pessoas saberem a minha opinião. Porque, realmente, o Google fala muito mal, gente. E aí, eu vou fazer um tour, eu vou mostrar pra vocês o quarto, vou mostrar pra vocês o hotel e eu espero muito que vocês gostem. Aqui, a gente tem a entrada, entra com o cartãozinho, cadê, ó? Aí, você bota o cartãozinho ali pra acender, pra ligar o ar. Deixa eu tirar aqui pra ver. Ah, não, por agora eu já fui direto. Não sei se eu boto o cartão ali, não. Aí, logo que você entra aqui, tem esse armáriozinho, tem um cofre. Tem uma coberta. Do lado de cá, tem o banheiro. Eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Então, ó, esse aqui é o banheiro. Vocês podem ver que é um banheiro bem antigo, sabe? Então, o piso tá feio. Tem essa banheira velha aqui, com cortina, merecia um box. Mas, mesmo assim, acho que não tá tão ruim isso, não. Aí, aqui, a gente tem a parte da pia. Ó, tem até shampoo e condicionador. É isso, muito chique. Aí, aqui, ó, toalhazinha limpa. Eu vi muita gente reclamando também das toalhas, falando que as toalhas são sujas. Eu não achei. Eu até trouxe uma toalha pra vocês terem noção de tanto medo que eu fiquei, gente. Então, esse aqui é o banheiro. E aí, aqui, chegamos no quarto. Já dei uma bagunçada básica. Mas, ó, o piso é aqueles tacos vinílicos. Tem uma TVzinha. Snacks. Ah, tem um frigobar aqui também, tá? Tem o frigobar. Ó, cadeirinha. Um espelho aqui pra gente tirar várias fotinhas. Aí, vocês podem ver, ó. Por exemplo, aqui, ó. A cortina, ela é bem antiga. Tá precisando trocar mesmo. Mas, nada que influencia. Eu vi muita gente falando também das janelas que não fechava. Mas, ó. Pra mim, aqui, fechou normal. E essa é a vista do meu quarto. Então, de início, esse é o quarto. Quando eu estiver saindo pra ir pro evento e tal, eu já faço um tour. Eu falando com o microfone longe é ótimo. Quando eu estiver saindo pro evento, eu já faço um tour ali pelos corredores, pela entrada. E mostro tudo pra vocês. Então, ó. Espero que vocês gostem. Ontem foi muito corrido. Não consegui filmar quase nada do hotel. Então, eu vou aproveitar agora que eu tô indo tomar o café. Filmar um pouquinho pra vocês. Fazer esse tour. E mostrar como é que é o hotel. Vamos lá comigo, gente. Você sai do quarto. Esse aqui que é o corredor, gente. Eu tô no meu andar. Então, eu tenho, acho que 17 ou 12. Não lembro. Olhar no elevador. Ah, e aqui tem esse hall de entrada. E pra cá vai o corredor, né? Vou chamar aqui o elevador. Aqui, olha. São 17, 18 andares mesmo. Eu vou tomar café agora. O café no R. E aí, gente. Aquele ali é o hall de entrada e o corredor. Bem trabalhinho, tá? Não é nada do que as avaliações falaram. Agora a gente vai sair aqui onde vai tomar o café. E aí, gente. E aí, gente. acabei o café não gravei tanto a recepção fica no zero recepção C, centro de convenções e R, restaurante e R, restaurante e R, restaurante e R, restaurante agora, eu vou deixar agora no finalzinho do vídeo aí a playlist da primeira temporada na verdade também na descrição se você não achar aqui na tela essa primeira temporada foi o ano passado que eu vim aqui pro show da Julia B também vim sozinha, tá? e assim, vocês vão ver uma evolução muito grande nos vlogs eu tô conseguindo gravar mais na frente dos outros tá melhorando muito essa parte eu estou melhorando, sabe? eu tô aprendendo bastante, eu me aguento vocês ouviram aí, é uma evolução muito grande se você assistir a primeira temporada e assistir essa, você já vai ver que melhorou muito e aí, enquanto não saem os outros episódios vai assistindo a primeira temporada e aí, gente, não pense não que tá muito bom eu fui pro show da Julia B fui numa exposição do Oscar Niemeyer fui na Paulista fui na Livraria Cultura fui no MASP então, assim, ó a primeira temporada ah, Skyglass também Skyglass não como que é? ah, esqueci fui num negócio da altura lá também então, tipo, esses lugares eu não vou de novo agora e aí você vai lá assistir precisa não perder mas, enfim espero que vocês tenham gostado aí desse review do hotel, né? porque esse primeiro vlog foi praticamente um review agora eu vou pra FECOM e vou trazer vocês comigo principalmente pra quem é aí da área da construção civil que eu sei que tem bastante engenheiros que me seguem e se você não é, gente assiste do mesmo jeito que eu sou engraçada beijos e te espero no episódio 2 de Ásia de São Paulo